E aí galera Galera, vou falar uma coisa pra vocês Agora o bagulho pegou preço Essa mulher aqui Apareceu aqui dizendo que é a irmã da dona Nid E agora nós vamos ter que Chamar o seu Bastião E ele explicar essa história Aqui está a discussão das duas Vamos deixar as duas discutindo aí É o povo que fala que ela é minha irmã Que ela parece comigo Perguntou se nós somos irmãs Aí eu falei, eu não sei Quem deve saber é o pai, né Se o pai andou por essas bandas Qual deles? Sim Não tem que ver isso aí Tem que ir lá pro ratinho pra tirar o DNA Pra fazer o DNA pra ver se é verdade Se nós somos irmãs mesmo Foi a mãe, sempre foi o pai Mas às vezes a pessoa pensa que Porque assim, uma pessoa diz assim É sua irmã Mas às vezes parece, mas não é Né? Eu não sei Eu vou fazer o DNA então Ai já pensou, Zé Zito Mas cunhado, tu quer essa cunhada? Quer ela como cunhada? Ela tá pra falar a verdade pra você não quer não O Zé Zito já dói? É um amigo, né? Você viu? Tá vendo? Ele já... Ô vizinho Eu não sei nem de inimigo Vizinho, ele já faz burro com você Ela já me incomoda sem ser cunhado Mas a gente se for Tá vendo, tá vendo, vizinho? Tá vendo ele? Mas ontem ele tava sentindo falta Porque você não apareceu Ele disse aqui Cadê a vizinha que não apareceu? O peado chegou A vizinha que não apareceu Ele disse Aí eu disse assim A vizinha tá doente Né? A vizinha tá doente Aí eu falei bem assim Ele disse Acho que ela não apareceu O que é isso? Olha! Olha ele O que é isso? Meu Deus do céu O espinho apareceu A paloma se acorda assim também Galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Aí, aí, aí O que é isso? O que é aquilo ali, galera? Ô, Zézinha Ai, esses cunhos Bichinho A paloma quando se levanta A negra disse Os cabelos dela Tá desse jeito também É enrolado Aí ele mexe Né? Fica grande Ô, Zézinha Eu sei que ele não quer você Com o cunhado dele, não Muito obrigada E já incomoda sem ser Mas nem sei quanto Mas ela sente infarto, amor De você A vizinha também Quando ela não vê você Ela pergunta Você viu? Mas ela disse que é com respeito É, é, mas quando você não tava aqui Sim, eu aparecia Eu falei pra ela Que ia almoçar lá na casa dela Deu uma louca nessa mulher Ela quase morreu E foi Será que é por isso que ela adoeceu, amor? Não tô dizendo a você Tá vendo isso? Eu falei, ó Vou almoçar lá hoje Não Ih, botou meio dificuldade Que ia pro médico E não sei pra onde Precisou eu falar Olha, galera Veja bem Precisou eu falar pra ela Que eu tava brincando Porque ela não parava de tremer Olha Olha só Mas que calúnia é essa, meu vizinho Cara, muita vez vizinho Não parava de tremer Dizesse seu cunhado E é desse jeito, né? Olha Que amigo Ó, amigo de 10 Aí agora ela chega aqui Dizendo que a minha feijoada É gostosa Que eu faço uma feijoada boa Que eu faço um bacarrão Ele faz mesmo Mas só que ele não ferra ele Pra eu comer ainda, né, vizinho? Eu levei só pra cunhada aqui Só pra cunhada Não, gente Eu nem conhecia a cunhada Que eu faço um arroz De 25 furos bons Então, ó, vizinho Dava pra ele fazer domingo Um almoço pra gente Aí nós almoçar Pra ver E passava no teste Eu ia fazer hoje Mas aí a dona Neide se intrometeu E já Não, eu não me intrometi Mas você podia ter papado Não, eu não fiz Eu não fiz Porque ela falou pra mim Se nem me convidar Que eu já chego Não Eu não fiz Porque ela falou pra mim Que ia comprar uma carne Não sei de que Não, eu não comprei Que tinha galinha Tinha galinha aí A carne de gado Tá cara demais Deu me despeda Tá cara Cara que não tá de comer não Se a pessoa comer Os dentes caem Não, carne de gado É carne ou chumbo Carne de gado Tá assim Se você comer Os dentes caem Porque de cara que tá Tá cara Aí vizinho Então Então você tem que comer O ovo do mudo O ovo do mudo É até que É Só não presta a cozinhar Mas se demorar também Estregado É Porque os ovos dele É fracos Já disse Mas eu ainda comprei É fraco Mas eu tive que comprar É mais barato Mas o ovo também tá caro Tá 15 reais Uma bandeja Uma bandeja de ovo Não tá de comer mais nada Vizinha Eu tava vendo ontem Eu fiz bem assim Mas tem que o ovo Tá assim Um longe do outro É por causa do coronavírus Não gosta de ficar Tem casa Distância Distância É verdade Mas eu não me envertei Meu partido Por que que tava faltando Né Daí a mulher falou Isso é doidia Da partilha Daí falou Bem assim Não é por causa Que não pode A aglomeração Né Aí os ovos Tem que ficar afastados Ai vizinha Mãe Ô vizinha Tu me amou graça Vizinha E esses cabelos Meu amor Você acordou agora Foi Foi Você acordou agora Tu não tem regola não De se acordar uma hora Dessa Diga Foi a hora que eu me acordei Eu me acordei agora Diga aí Dorme bastante né Né meu amor Quando é de noite Tu fica aí fazendo zoado Empatando a gente de dormir Olha Tá vendo Tu empatou o vizinho de dormir Hum Ó meu Deus Ontem os bichinhos A vizinha deitada Que não tava bem Os dois passaram com o saquinho de lixo Pra jogar ali o lixo Tá vendo Ele e o Davi Ele joga o lixo Né meu amor Tem que cuidar da mamãe Mãe é uma só Quando acaba Não tem outra Tchau 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 Tchau